Você quer saber como se dá bem em qualquer empresa? Independente de onde você trabalhar, você se dá muito bem, ter bons salários e crescer cada vez mais na empresa? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como. E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jim Farnese, treinador comportamental, aquele que veio para expandir a sua mente perante a tudo que você for fazer na sua vida. E nesse vídeo eu quero mostrar para você o que as empresas estão buscando nas pessoas hoje em dia. E se você desenvolver isso que eu vou te falar, com toda certeza você vai se dar muito bem em qualquer empresa. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e é claro, compartilhe esse vídeo ao final dele com quem precisa assistir para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode salvar empregos, tá bom? Mas então, Jim, qual que é o segredo? O que as empresas estão buscando hoje em dia? Durante muito tempo, principalmente durante a história, o ser humano foi evoluindo perante as suas capacidades. E hoje, só um currículo bem feito, com normas técnicas ou com habilidades técnicas, que aqui eu vou chamar de hard skills, as pessoas já não estão sendo mais tão contratadas. Mas antigamente sim, antigamente uma pessoa com um bom currículo acabava armando um bom emprego e ganhando bem. Mas hoje em dia as coisas têm mudado cada vez mais. Se você perceber, as empresas estão ficando mais seletivas em uma outra coisa, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, do que nessas hard skills. Porque hoje é muito fácil você desenvolver o seu QI, a sua inteligência intelectual, ou sua inteligência primária, através de estudo, através de livro, mentoria e por aí vai. Você desenvolve muito fácil. Hoje é muito simples. Várias pessoas estão aí com diplomas, com currículos bons, e ainda assim não conseguem algo muito vantajoso, vamos dizer assim. Enquanto outras pessoas com as mesmas habilidades técnicas estão tendo resultados incríveis. Qual que é o diferencial? O diferencial dessas pessoas são as soft skills. Jim, que nomenclatura mais doida, pra que você está falando dessa forma? Deixa eu te falar o que são soft skills. Hard skills são suas habilidades técnicas, aquilo que você aprende na escola, na faculdade, por aí vai. Hard skills é aquilo que você aprende individualmente, do seu ser, que vem de dentro de si. São habilidades muito maiores e que as empresas estão buscando muito mais, como principalmente inteligência emocional, comunicação, sociabilidade, inteligência financeira, inteligência espiritual e dentre outras soft skills. Mas como eu falo muito mais de inteligência emocional, hoje a inteligência emocional é muito mais buscada dentro das empresas do que qualquer outra habilidade técnica. Hoje se uma empresa tiver que decidir entre uma pessoa que tem uma boa dominância sobre as suas emoções, principalmente em testes sobre pressão, ela vai ser contratada e possivelmente ela vai crescer muito mais na empresa. Hoje qualquer empresa, inclusive a minha, se eu não encontrar pessoas muito mais habilitadas emocionalmente do que habilitadas tecnicamente, possivelmente eu não vou contratar. Hoje eu contrato muito mais pelo caráter, pela inteligência emocional e eu até prefiro para que eu treine a pessoa e ela cresça junto comigo do que só pela habilidade técnica que ela tem. Porque nem sempre a habilidade técnica vai fazer ela lidar com aquilo que eu preciso, sabe? Lidar com as próprias emoções, lidar com aquilo tudo que vai acontecer ao redor dela durante toda a empreitada junto comigo. Então as empresas estão buscando muito mais, quem sabe se comunicar, quem sabe dominar melhor as suas emoções, quem sabe gerir melhor as suas emoções, quem tem mais dominância sobre o dinheiro, quem sabe se socializar muito melhor. E é claro, aquela pessoa que sabe ser mais do que ter. Porque como eu te disse, ter coisas no currículo hoje muitas pessoas têm, mas são poucas que vão ter resultado. Então se você está querendo, literalmente, mudar o jogo da sua vida financeira, da sua carreira, seja dentro de empresa ou seja empreendendo, você vai precisar desenvolver muito mais as soft skills do que as hard skills. Ah, Jim, mas você está dizendo que as hard skills não são importantes? São, mas são coisas técnicas, coisas técnicas você aprende até mesmo dentro da empresa. Empresas como Google, Facebook, Apple, empresas grandes de verdade, elas estão muito mais interessadas em pessoas que têm soft skills bem desenvolvidas, a inteligência emocional, a comunicação, a inteligência criativa, por exemplo, do que simplesmente a parte técnica. Porque a parte técnica hoje é muito fácil de achar. E você sabe que quando algo é muito fácil de encontrar, a demanda fica muito menor. Porque em qualquer esquina se acha alguém com um currículo bom. Agora não é em qualquer lugar que se encontra alguém com soft skills bem desenvolvida. Ah, Jim, mas como que eu desenvolvo essas soft skills? Vou te fazer um convite. Eu tenho a minha comunidade Despertar, o link vai estar aqui abaixo, para você poder conhecer. E no primeiro mês, você se inscreve e procura apenas R$ 6,33. R$ 6,33 para desenvolver três soft skills, inteligência emocional, financeira e espiritual, junto comigo. Se no segundo mês, a partir do segundo mês, você não quiser continuar, é só cancelar como uma Netflix, tá? Mas continuando, aí você paga um valor integral de R$ 27,90. Mas é uma chance de você desenvolver uma faculdade da vida, uma faculdade de soft skills. E aí é você que decide, tá? Estou te fazendo um convite para você se desenvolver e se tornar um ápice, assim, um diferencial dentro da empresa que você está trabalhando. Eu espero que tenha feito sentido o que eu falei aqui. Gratidão eterna por você ter assistido até o final. E, é claro, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que acham que só tem um currículo bom vai garantir um bom emprego. Porque hoje em dia, não vai não, viu? Se você não concorda também, deixa o dislike, deixa nos comentários aqui o que você acha e qual soft skill você acha que dentro de você precisa ser desenvolvida. Quem sabe eu também não posso te ajudar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!